Vou falar um pouco do líder de equipe ágil, vou falar das responsabilidades, falar um pouquinho das cerimônias de alguns principais frameworks, quais são os soft skills que nós precisamos nos aprimorar e se nós já temos, como a gente deixa eles mais visíveis para o time poder criar engajamento. Vou falar de alguns frameworks que um bom líder de time ágil precisa dominar, nós vamos falar de três principais nessa noite e também qual o futuro para esse profissional, o que ele tem que estudar, o que ele tem que entender, o que ele tem que realmente dominar para ter um destaque no mercado de trabalho hoje. Não estou conseguindo. Ah, consegui. Então, aqui a gente vai falar, a primeira coisa, os desafios que os times ágeis hoje enfrentam. Então, eu listei aqui alguns tópicos para a gente poder conversar um pouco. Então, um dos tópicos é quando o time ali não consegue, em tempo hábil, cumprir com o cronograma estabelecido. Então, em alguns times no qual eu já trabalhei, isso era um grande problema que os times não conseguiam. Era raro, principalmente em times novos, em times que entram para um projeto novo, é muito complicado. No começo, até ganha cadência, o time ganha maturidade. É muito complicado o time conseguir cumprir com aquilo que ele promete para o sponsor, para a alta gestão. Então, isso é um dos desafios, ainda mais hoje online. Um outro ponto também é a falta de engajamento da equipe. Então, às vezes ali em algumas cerimônias, o que pode acontecer e acontece realmente? Ali, por exemplo, na daily do Scrum, às vezes aquela reunião rápida, que tem que ser rápida, né? De 15 minutinhos ali, às vezes alguém acaba trazendo algum assunto e querem resolver um problema que naquele momento, naquele cenário, naquele contexto, não faz sentido. A gente tentar consertar aquele problema, ver uma solução para aquele problema. Então, aí, a falta de engajamento, às vezes, da equipe, discussões de pouco valor, naquele momento não faz sentido ter. Então, é papel ali do líder do time trazer o pessoal, né? Falar, olha gente, agora não é momento, vamos deixar isso para um segundo momento, nem que for depois da reunião aqui, a gente trata sobre esse assunto e tenta resolver da melhor forma possível, né? Um outro ponto também, um outro grande desafio é quando o time não tem uma visão clara ali de liderança e de propósito da organização. Então, parece ser uma coisa banal, mas muitas vezes o time ali, ele não tem, ele não sabe ali para o que ele está gerando, para que o valor do que ele está criando, né? Ou do serviço, ou do produto dele, a liderança não passa uma visão clara, então, isso pode sim vir a ser um grande desafio ali para o time, tá bom? Uma outra coisa também que, às vezes, muitos times se perguntam, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Então, muitos times fazem essa pergunta. Às vezes, para o PO, né? Para o Agile Coach, mas por que a gente está fazendo isso? Então, é muito importante o time ter uma visão muito clara daquilo que está sendo feito, né? Daquele projeto no qual eles vão participar, que eles vão entrar. Então, é muito importante que o líder ali passe todas essas informações e faça com que o time sinta, sim, que eles fazem parte daquilo, que eles são, que cada peça, cada pessoa, ela tem um papel fundamental naquele projeto, né? Independente se é um projeto de tecnologia ou qualquer outro tipo de projeto. Então, é fundamental o líder, né? Mostrar para o time que todo mundo ali tem, sim, a colaborar, contribuir. A gente vai falar muito de engajamento de equipes, né? Então, um outro ponto que é o quinto ponto, que é muito importante. O que acontece? Muitas pessoas, pela nossa formação, pela nossa escola, é muito difícil para algumas pessoas conseguirem co-criar. Então, isso é uma coisa que, ultimamente, quando a gente fala em agilidade, em design de serviço, né? Em mapeamento, no design linking mesmo, que é centrado em pessoas, a gente fala muito da co-criação, né? Por quê? Porque, às vezes, eu acho que a minha ideia é sempre melhor que a do outro, né? E a gente tem aquele viés de, quando a gente vê um problema, a gente já quer dar solução para aquilo, sem analisar cenário, contexto, sem analisar o todo, né? Então, às vezes, a gente abrir mão do que a gente acha estar correto é muito complicado, né? Então, isso é um exercício contínuo que a gente tem que fazer. co-criar e abrir mão do que a gente acha estar correto, né? Ouvir os demais, né? Co-criar, fazer juntos. E uma outra coisa que parece ser boba, mas não é, é a comunicação, né? Então, a gente tem que saber, sim, se comunicar com eficiência, né? Todo time, hoje, trabalhando home office, né? Muitas pessoas, vários times trabalhando home office, a comunicação, sim, pode ficar prejudicada, né? Então, é muito importante aí a comunicação, a gente ter uma boa comunicação. E, por conta dessa pandemia, de tudo que a gente está vivendo aí, né? Muitas pessoas, né? Eu conversando com, em algumas facilitações aí com garagem criativa, a gente em algumas facilitações de empresa, a gente conversando, às vezes, numa entrevista, a gente vê, sim, as pessoas estão se sentindo solitárias, né? Nessa pandemia. Então, esse nível, se ter certo nível de solidão é complicado, né? Porque a gente teve que se isolar de uma hora pra outra e lá atrás a gente estava acostumado a resolver os problemas de forma conjunta, ou numa sala de reunião, né? Junto com outros times. Então, muitas pessoas, isso está sendo, sim, um enorme desafio. Outra coisa também é a gente conseguir manter o foco, né? Então, isso tem sido uma das principais dificuldades que os integrantes dos times vêm sofrendo, né? Conseguir manter o foco. Então, por exemplo, imagino que, às vezes, aí, na casa de vocês, vocês trabalhando, uma hora é o carro do ovo que passa, que atrapalha, outra hora é o caminhão do gás, é o cachorro da casa do vizinho que não para de latir, que atrapalha a sua reunião, o seu treinamento, né? Então, são coisas que a gente acaba perdendo o foco, né? Ou é um vizinho que liga uma furadeira, ou na casa, ou no... Quem mora em apartamento, no andar de cima, de baixo, né? Então, são coisas que nos tiram o foco, nos tiram a concentração. Então, isso pode ser um impedimento para a gente, um desafio para a gente conseguir se manter produtivo no nosso dia a dia, né? E, consequentemente, também, uma coisa, às vezes, a gente tenta manter o foco de uma tal maneira que a gente acaba se sentindo sobrecarregado com o trabalho. Então, a falta de foco é ruim, sim. Mas, por outro lado, o excesso também pode ser muito prejudicial para a gente. A gente se cobra muito, né? Então, a gente tem que acabar tentando achar um equilíbrio aí. É difícil, mas é uma coisa, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Então, eu acho essa foto que faz todo sentido, né? Quem tem filhos sabe que isso acabou virando rotina no dia a dia da gente, né? Os pais trabalhando com as crianças, tendo que compartilhar o mesmo ambiente muitas vezes, né? Então, a gente vê esse menininho aí com os dinossauros na mãe e a mãe ali ao fundo trabalhando. Então, isso é uma coisa que muitos de nós, né? Principalmente quem tem filhos, os desafios que os pais estão tendo que acabar enfrentando, né? Então, aqui eu falo um pouquinho também da... Que o trabalho remoto também pode amplificar alguns problemas aí desde que a gente começou aí nesse isolamento, né? Por conta do Covid. Então, muitas pessoas tiveram problemas, né? De ter um bom link de internet. Então, muita gente teve que se readaptar, contratar um bom link de internet, porque às vezes não conseguia ali fazer uma reunião, né? Compartilhar, fazer um treinamento. Então, muita gente teve que sair correndo atrás disso. Um outro ponto também é que agora a nossa casa, às vezes um pedacinho da nossa sala ou um dos nossos quartos da nossa casa, do nosso apartamento, acabou virando o nosso escritório, né? Então, isso... Esse é o nosso novo normal, né? Bom ou ruim, esse é o nosso novo normal. Então, o trabalho remoto, por conta dessas coisas, pode vir a ser muito desgastante, exigir demais, a gente se cobrar muito, né? Por isso que a gente tem que ter e tentar ter um equilíbrio e ter disciplina, né? Na organização dos nossos horários, das nossas tarefas, né? Então, isso é uma coisa que a gente... Muitos de nós tivemos que nos adaptar e fazer ajustes aí. E também, por a gente estar trabalhando agora dentro de casa, separar a vida profissional da pessoal também está sendo um grande desafio, né? Então, ali na foto anterior, a gente viu o menininho ali perto da mãe. Então, às vezes, distrações comuns ali do ambiente que a gente está trabalhando, né? Que não é para uma finalidade totalmente profissional, né? A Elisa é a nossa casa, então... Isso pode ser ali um desafio e pode ser um problema também. Também manter um senso de comprometimento, né? Pode ser um problema ali, aquela sensação de comprometimento, né? Vai exigir de todos nós, está exigindo de todos nós um esforço adicional, né? A gente tentar nos manter comprometidos, engajados, né? Nos nossos projetos. Também a comunicação ali, né? Eficiente, troca de informações. Ali, se a gente tiver uma comunicação boa, conforme eu já disse, né? Vai evitar esforço, né? Que a gente tenha que fazer... Às vezes, refazemos o trabalho, uma atividade. Alguma falha operacional, então a comunicação é extremamente importante. Um outro problema que a gente vem vendo muito nos times é que a gente, muitas vezes, as empresas não estão respeitando o tempo de cada um, né? Às vezes, o envio de mensagens, de coisas por WhatsApp, né? Ou por meios de comunicação das empresas, né? Fora do nosso horário de trabalho, né? Ali, o que pode vir a acontecer, né? A pessoa vai, querendo ou não, se sentir ali pressionada ter que responder. Mesmo que aquilo foi enviado pra ela fora do horário de trabalho, né? E aí, acaba se criando um estresse totalmente desnecessário no time. Então, pra gente manter a nossa própria sanidade, manter a sanidade do time, que tal a gente deixar aquela mensagem pro dia seguinte, né? Ou no horário mesmo de trabalho. Então, a gente como líder, a gente tem que ter essa mentalidade, né? Pra que que eu vou mandar aquilo agora se eu posso mandar depois, né? Lógico, você quer mandar... Se for uma situação atípica, uma coisa muito urgente, aí avisar, pedir, olha pessoal, estou mandando isso agora, mas não precisam me responder nesse exato momento, né? Justificar, dar uma satisfação. Então, isso faz todo sentido, caso for necessário. Tá bom? Eu vou querer compartilhar aqui um vídeo rapidinho pra vocês, com vocês, e eu quero ver quem que se identifica com esse cenário. Acho que esse vídeo aqui muitos já viram, mas eu achei legal compartilhar com vocês. Scandals happen all the time. A questão é como a democracia pode responder as escandals. E o que vai ser para o maior região? Eu acho que um de seus filhos já chegou a repetir. Eu acho que é um... Estão em... Estão embalagem no Reino, você acha que o seu comportamento pode mudar? Eu seria surpreendido. Eu seria surpreendido. Por favor. Eu seria surpreendido. Na região, na minha falta, a paz e a escolha da Coreia são extremamente limitada nos últimos seis meses. Ele fechou os olhos, ele respirou fundo, mas assim, esse é o nosso novo normal, esse vídeo é um pouquinho antigo, mas eu quis trazê-los para a gente fazer um quebra-gelo aí e eu acho que você viu que com os outros tocou o barco e continuou a entrevista ali, tipo, a coitada da babá entrou voada ali no quarto, tirando as crianças, a menininha entrou toda bonitinha ali, tipo, Ah, né, vou querer falar com meu pai, coitadinha, e depois a gente vê no final que eles choram, né? Então, assim, as organizações têm que entender, né? Que isso pode acontecer e é normal, porque esse é o nosso novo normal, né? Então, a gente vê que esse cenário, que o nosso cotidiano agora é outro, né? Então, eu quis trazer para vocês aí, compartilhar esse vídeo que eu acho muito, muito legal. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do líder, né? De equipes ágeis ou líder de uma equipe ágil, né? Que ele, a gente vai falar um pouquinho do, o que que a literatura aí, um pouco, o que que o pessoal fala, né? Das qualidades que um equipe, um líder, né? De uma equipe tem que ter. Então, eu achei legal isso que a Forbes trouxe, que um líder, ele tem que ter um entusiasmo sincero, não aquela coisa forçada, né? Não pode ser nada forçado que isso transparece e não engaja ninguém. Ele tem que ser íntegro, né? Então, parece que essas coisas aqui parecem ser coisas tão bobas, mas a gente sabe que isso daqui é um exercício diário, que todos os líderes de times têm que ter, né? Tem que ser uma pessoa comunicativa, ele tem que ser leal ali com o time dele, ser transparente, né? Que a gente fala dos pilares da agilidade, transparência, que é fundamental no meu modo de ver. Ele tem que ser uma pessoa ali decisiva na hora que precisa ser, né? Junto aos sponsors, à alta gestão, pra poder saber defender o seu time, dizer o porquê que não conseguiram cumprir com um prazo ou com uma meta. Ele tem que transparecer muita autoconfiança ali pro time, né? Ele tem que ser, sim, uma pessoa carismática, né? Isso é muito importante. Ele tem que ser um modelo pra que todos possam querer seguir, né? Eu me espelho muito no que o Marco passa, naquela coisa de liderança dos times, né? Então, a gente tem sempre que se basear numa pessoa pra gente poder cultivar e sempre tá relembrando boas práticas pra gente atuar com as pessoas. Então, a gente tem que aprender a ouvir mais do que a gente falar. A gente tem que ser um bom ouvinte, né? A gente tem que transparecer confiança, né? E temos que ser positivos, independente da situação que venha ocorrer, né? Então, a gente tem que, sim, passar positividade pro time. Porque a gente sabe que os desafios aí que a gente enfrenta, é na hora que o líder segura a bucha mesmo, defende o time. É esse cara que tem que defender o time com unhas e dentes, independente do que venha acontecer, né? Ele tem que proteger o time, sim. E eu acho muito legal essa frase, né? Que todos devem saber o que você faz, né? Não porque você disse a eles, mas porque eles veem. Então, é aquela coisa, você tem que transmitir confiança e ser uma pessoa no qual os outros queiram tirar como referência, né? Então, isso é muito importante. Eu vou falar também agora um pouquinho com vocês sobre o papel do facilitador, né? E do mentor, que tem aí uma boa diferença, né? Então, o facilitador ali, ele sempre vai focar no processo, enquanto os participantes ali fornecem o conteúdo. E o papel do facilitador é realmente ajudar o grupo ali, gerenciar conhecimento, o que que eles têm pra alcançar, os resultados pretendidos, né? A decisão, decisões, plano de ação, solução ali de conflitos. Então, o facilitador é aquele que vai tirar os impedimentos do time, né? A gente fala muito isso no Scrum, que o Scrum Master é o cara que ele tira, tenta tirar ao máximo os impedimentos ali do time, pro time poder performar e conseguir cumprir com aquele sprint, né? Já o mentor, ele vai trazer ali toda a sua expertise pra um conteúdo mais específico, mais focado, né? Pra ele poder atender. Então, ele vai ali garantir que ou os participantes que ele tá dando aquela mentoria ou aquela pessoa sozinha, né? Saiba em conformidade ali com uma série de objetivos de aprendizagem. Então, o facilitador, ele vai focar mais no processo junto ao time e o mentor vai fazer uma coisa mais focada, né? Mesmo como se fosse um coach, o papel de um coach, né? Alguma coisa mais específica, uma habilidade específica ali que alguém do time gostaria de melhorar, né? De atingir como objetivo. Agora a gente vai falar um pouquinho do liderágio, né? O liderágio ali, ele vai instruir os do seu time a conhecimentos específicos, habilidades, perspectivas, né? O liderágio, ele tem que ter muito aqueles valores, né? O muito praticante ali do Lean Agile, ele tem que vivenciar, ele tem que ter aqueles valores ágeis, né? Então, ele tem que ter ali, né? Tem os pilares do Lean Agile que a gente fala que, primeiramente, o primeiro pilar que a gente fala que é o respeito pelas pessoas e pela cultura, né? Focar principalmente em pessoas, no que as pessoas fazem. Então, um bom líder ali que tem, praticante do Lean Agile, ele sim, é o pilar, esse primeiro pilar é um dos pilares mais importantes, é respeitar as pessoas. Então, não adianta. Se você é uma pessoa que não gosta de pessoas, não vá trabalhar como líder de times ágeis. Porque senão você vai ter problemas e você não vai conseguir ali chegar com o seu objetivo. Então, a gente tem que sim gostar de pessoas, né? O segundo pilar é ali que fala do Lean Agile, é o fluxo, né? O que seria esse fluxo? Ali, aquele fluxo contínuo permite a gente entregar valor mais rapidamente, né? Então, esse é o segundo pilar do Lean Agile. E o terceiro pilar é a inovação, né? Que ali, aquele fluxo de inovação consegue, a gente consegue criar uma base bem sólida para a gente ter entrega de valor, né? Para aquilo que a gente está construindo, a gente conseguir entregar valor em pequenas partes. E o quarto pilar do Lean Agile é a melhoria, né? Então, a gente ali na melhoria contínua, a melhoria implacável, a gente estimula o aprendizado, né? E o crescimento por meio de reflexões contínuas, né? E aí a gente consegue ter aprimoramento do nosso processo, né? Então, ali a gente vê que a fundação, né? Do Lean Agile fala muito da liderança, né? Faz todo sentido. Então, a base do Lean é liderança, né? E um facilitador é essencial ali para os sucessos da equipe, né? Um líder, um bom líder. Então, a gente ali no líder ágil também, ele tem que assumir novos desafios como uma mentalidade ágil, conforme eu disse. A gente tem que ter bem em mente esses quatro pilares, né? Tem que fazer isso com muita... Com muito carinho, com muita atenção, né? Auxiliar ali o time todo, todo o tempo, tirando quaisquer impedimentos, né? Como eu já falei, o papel do Scrum Master é tirar os impedimentos ali da equipe, né? E agora o coach, já como a gente já viu um pouquinho, o coach tem mais aquele papel de mentor, né? Aquela parte, ele tem que ter aquela maestria, né? Tem que estar com perfeição, né? E um excesso de cuidado, realizar ali aquelas atividades, né? Ele tem que ter grande conhecimento e habilidades ali, tanto tecnicamente como em transformação, né? Ele tem que ter aquela maestria, tentar de uma forma ajudar o time ali no que for preciso. Ele tem que também ser um facilitador, né? Então, isso é muito interessante. Já quem... Não sei se aqui alguém que está acompanhando a gente trabalha hoje como coach, né? Mas esse papel hoje está até muito em evidência, né? A gente vê aí nas algumas vagas falando do Enterprise Agile Coach ou Agile Coach, né? Então, esse é um papel que tem sido muito relevante nos times aí das grandes organizações ou até de empresas menores, de startups, né? Então, ele tem que ter... Ele tem que estar com maestria ajudar os times e ser um mentor, um ótimo mentor nesse sentido. E ali, a postura, né? Do coaching, né? A responsabilidade que ele tem pelo... O coach ali, ele tem que ter uma... Ele tem responsabilidade durante o cliente, né? E pelo resultado do cliente também. Então, é muito importante que ele tenha... Que ele seja uma pessoa visionária, né? Ele tem que... Além de ser coach, ele tem que ser parceiro ali do time ou da organização, né? Ele tem que ser também um bom instrutor, um mentor, né? Tem que ter uma postura de ser um observador reflexivo, né? Analisar bem o cenário e o contexto ali da situação. Tem que orientar quando for necessário, né? E também, um especialista reprático, né? Trazer mais praticidade para o dia a dia, né? Num framework diferente para propor para algum time usar. Então, ele tem que ter essa... Esse viés aí de ter essa clareza de quando que ele precisa trazer uma nova situação, propor, né? Um novo framework para a equipe, dizer o que a equipe está precisando melhorar, enfim, esse coach, né? O coach, a postura do coaching nos traz isso. E aí, as responsabilidades, né? Então, a gente tem que... O mentor, ele tem que ouvir para entender, não para responder. Então, é o que a gente já falou, ser um bom ouvinte, né? Ele tem que ser duro com o problema, mas totalmente gentil com as pessoas. Isso é extremamente importante, né? A gente sabe que nem todo mundo vai estar, nem todos do time vão estar bem todos os dias, né? Então, o líder ali, ele tem que ter esse viés de saber quando alguém não está bem, conversar com essa pessoa, apoiar aqueles que estão precisando de apoio, né? Ele tem que inspirar para mudar, mas nunca forçar isso, né? Deixar sempre as portas abertas para poder... poder se deixar que as pessoas cheguem, né? A pessoa se achegar, olha, eu gostaria de conversar, o que você pode me ajudar com isso, né? Então, ele tem que inspirar as pessoas para mudar, né? E o legal do coach, do Agile Coach, é que ele pode sim circular, ele deve circular em todas as áreas da organização, da empresa. Para que tem que fazer, né? Para ter uma melhoria contínua ali do fluxo do processo, das entregas de valores, né? De usar ferramentas novas, de frameworks diferentes, né? Então, é papel do Agile Coach aí ele transitar por todas as áreas da organização. E agora, a gente vai falar um pouquinho das cerimônias. Eu vou falar basicamente das cerimônias aqui primeiramente do Scrum, que eu acho que muitos aqui de vocês já conhecem, né? Mas, para quem, pode ser que a gente tenha aqui alguém que está em transição, que está querendo aprender um pouquinho mais. Então, essas cinco, essas cinco são as cerimônias do Scrum, né? Que é o Product Backlog, que ali são a lista de funcionalidades do meu serviço ou do meu produto. E aí, depois que a gente tem esse Backlog do produto, a gente vai ter uma reunião para poder fazer a Sprint Plane, né? Que ali a gente vai determinar quantas histórias a gente vai ter em cada sprint. E aí, a gente tem a cerimônia que é a Daily do Scrum, que é aquela cerimônia de 15 minutos, né? Que eu vou dizer o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã e se eu tiver algum impedimento, né? Aquela reunião rapidinha. e eu também vou ter a Sprint Review e, no final, a Sprint Retrospectiva. A retrospectiva ali da Sprint para dizer ali o que que foi, o que a gente pode melhorar com os problemas que nós tivemos, né? A Review, a Sprint Review ali, a gente vai apresentar todas as funcionalidades ali daquele Backlog que a gente teve. E, um pouquinho agora do do Kanban, né? Querendo ou não, o Kanban, a gente tem sim cerimônias, né? No Kanban, as cerimônias são chamadas de cadências. Então, a gente tem ali a cadência de reabastecimento no Kanban. A gente tem aquela cadência diária que é a Kanban Meeting. A gente também tem a cadência de planejamento de entrega que é o Derivive Planning. E, a gente tem também a cadência de revisão da estratégia, né? Que a gente revisa toda a estratégia ali da organização do que nós estamos ali construindo ou então ali tendo melhorias contínas de um produto e um serviço que já está no ar, né? A gente tem também a cadência de revisão e operações e também a cadência de revisão de entrega de serviço, né? Que é a Delivery Review. E também temos a cadência de análise de risco, né? Então, essas são as cerimônias que a gente viu ali do Scrum e aqui do Kanban. Né? agora eu vou falar um pouquinho pra vocês dos soft skills que um bom líder ágil deve ter. Ali os soft skills que um bom líder de times ágeis ele tem que ter é que a gente até falou, né? Mas ele tem que ser um bom ouvinte saber lidar com pessoas e principalmente gostar de pessoas eu já falei isso comentei isso com vocês. querendo ou não ele tem que ser um bom mediador ali de conflitos, né? Ele tem sim que acabar tendo conflitos eu já infelizmente já teve um caso que eu tive que separar uma briga num treinamento de times, né? Então ali fez todo sentido eu consegui ali por ler estudar sobre comunicação não violenta fez todo sentido naquele momento apaziguar ali aquela situação infelizmente uma situação muito desagradável mas pode acontecer sim no dia a dia, né? Hoje não tanto, né? Porque agora nós estamos online mas antes da gente ter esse problema da pandemia quando a gente se unia nas empresas nas organizações infelizmente tem algumas pessoas que acabam por não estar num dia bom acaba infelizmente acabam se exaltando ali e não conseguem se segurar então é muito bom que um líder ali ele entenda sobre comunicação não violenta ele consiga ser um bom mediador de conflitos ele tem sim que saber dominar um gerenciamento ali de um escopo técnico isso é extremamente importante também né? E também dominar o uso de ferramentas ali pra ele poder gerenciar um ou mais escopos hoje é muito normal às vezes um Scrum Master ou um PO gerenciar mais de um né? estar ali acompanhando mais de um projeto né? Infelizmente a gente sabe que isso é meio complicado mas essa é a realidade de muitas pessoas né? Acabam tendo às vezes eu já conheci algumas pessoas que eu tive contato em alguns projetos que a pessoa tocava três produtos então infelizmente isso né? pode acontecer sim e também um líder ali ele tem que trazer constante engajamento entre ali os times né? Ou o time no qual ele está trabalhando diretamente ou mais times que ele venha que ele venha trabalhar né? Então quais os frameworks ali que um bom líder ele tem que dominar né? Então o Scrum né? Que acho que é um dos primeiros frameworks aí que muitos devem começar a se introduzir né? Então a gente sabe que ali que o Scrum framework mais leve né? Que ele é pra ele ali estruturado né? Em gestão de projeto baseado em empirismo né? Então ali a gente consegue que de cada sprint né? A gente consegue ali melhorar nossas experiências de sprints anteriores e aprender com nossos erros né? Então ali a gente consegue se a gente errar rápido a gente consegue consertar mais rápido né? Então o framework do Scrum nos permite isso né? Por isso que a gente fala que o framework do Scrum ele é um framework interativo incremental né? Porque o que ele pega ele usa experiências anteriores né? Do que a gente teve a gente consegue aperfeiçoar a gente consegue controlar riscos né? E tomar decisões futuras de uma melhor forma possível né? Então o Scrum nos permite isso né? E uma dica aqui é para quem está querendo entrar nesse mundo da agilidade em projetos de transformação ágil né? Trabalhar com times ágeis Esse é o primeiro framework que seria interessante vocês estudarem se certificarem né? Muito importante para algumas organizações infelizmente as organizações algumas exigem que a pessoa seja certificada né? Isso não quer dizer que realmente nada como dia a dia você praticando isso no dia a dia vai te trazer mais conhecimento né? e bagagem para você poder atuar dentro de times mas o Scrum seria a primeira e um pontapé inicial para quem está querendo entrar nesse mundo de trabalhar com projetos em transformação ágil né? E aí a gente tem também o Kanban né? Que o Kanban é para quem não sabe mas ele foi um modelo ali de que a Toyota ali né? Na década de 40 criou que na realidade eles criaram esse modelo Kanban para controlar estoque né? Que eles ali queriam aproveitar ali um método de produção enxuta né? Então na década de 40 ali para eles não terem grandes estoques então de carros a Toyota criou esse método aí para poder garantir uma gestão mais eficiente deles né? então depois esse framework aí foi foi melhorado readaptado para tecnologia e é um sistema puxado né? De atividades que tem então esse o Kanban já seria para um time né? Conforme eu já trabalhei com alguns times o Kanban já é um framework que são para times que já se conhecem que já trabalham um certo tempo que já tem uma certa maturidade né? Porque não adianta a gente só pegar colocar os post-its lá na parede e ficar movendo o post-it porque a gente tem todas aquelas cadências que a gente tem que cumprir né? Então assim como o Scrum tem o seu framework que a gente tem as cerimônias o Kanban também tem né? Então já eu com certeza eu colocaria aí que já seriam para times que estão performando já tem que colocar aí já uma cadência melhor é um time que já se conhece então às vezes o Kanban para times novos quando junta ou para um projeto que já tem um produto que está no ar que tem melhoria contínua no começo até a equipe ganha cadência ganha conhecimento ganha maturidade nem sempre o Kanban é o framework melhor para estar se utilizando né? e um outro framework que está sendo muito utilizado que aí já é um nível muito mais mais complexo que eu digo né? até o Spotify né? usa um pouco de safe e nexus que é um pouco mais ou menos parecido então aí já é um framework que constitui de papéis de eventos e artefatos de regras que aí o que que acontece aí a gente tem de três pode ter de três até nove times trabalhando num único backlog de um produto né? pra conseguir entregar ali construir um incremento né? um produto ali integrado então por exemplo o modelo do Spotify trabalha assim né? são com vários times então aí já o nexus já é um framework que aí a organização tem que estar trabalhando com agilidade já há um certo tempo né? se eu não me engano o Magazine Luiza hoje já trabalha nesse modelo né? então ele é até um bom case pra quem quiser estudar um pouquinho o Magazine Luiza é um ótimo case pra pra poder a gente entender um pouquinho melhor né? quando a gente fala de vários times trabalhando num único backlog de produto né? então aí a gente tem que ter os líderes trabalhando lado a lado junto com o PO então tem que ter uma cadência muito boa uma integração muito boa entre os times pra poder utilizar esse framework né? então agora falando um pouquinho do futuro né? desse profissional aí do líder né? de times ágeis como que que tá a gente tá vendo aí o pessoal do garage tá vendo o futuro pra pra esse profissional né? então aí sugestões que a gente dá de habilidades né? pra esse profissional pra ele conseguir ser um líder de destaque né? na sua empresa ou em times que ele venha a trabalhar né? então é interessante ele dominar pelo menos um desses frameworks que a gente falou né? o Scrum o Kanban ou o Nexus ele tem que também pra tomada de decisão junto a organização junto a sponsors de alta gestão alta diretoria ele tem sim que estudar sobre indicadores o CAE por exemplo métricas né? KPIs também é muito importante ele ter esse viés né? que a gente fala que a pessoa que que conseguir dominar né? esse assunto de de OKRs de KPIs ele vai ser uma pessoa diferenciada pra conseguir arranjar uma boa posição aí numa grande organização num projeto né? ele vai saber ali porque o que que traz né? quanto mais habilidades esse profissional tem mas a cada com o passar do tempo ele vai conseguir trazer mais pra organização a organização vai ver que aquele papel dele é fundamental entre os times né? então vale muito a pena assim estudar OKR KPIs né? a gente sabe que as OKRs normalmente quem trabalha com isso a cada trimestre os OKRs são revistos né? as métricas os indicadores né? então essa é uma forma da gente conseguir acompanhar a performance do time dos times dentro da das organizações também esse profissional deverá buscar desenvolver também autoconhecimento né? falei também um pouquinho da inteligência emocional isso é muito importante ele tem que ser uma pessoa flexível né? tem que transparecer que ele acredita sim na agilidade né? eu falei lá um pouquinho dos dos pilares do Lean Agile ele tem que ajudar o time nas capacitações ele tem que ser uma pessoa muito comunicativa mostrar proatividade pra engajar os outros e serem proativos as outras pessoas do time né? ele tem que ser uma pessoa criativa né? ele tem que ter equilíbrio pra saber lidar com o time né? na hora que precisar chamar atenção né? saber lidar ali com aquela situação ser um um bom mediador né? trazer equilíbrio ali entre o time entre os profissionais ali do seu time né? e agora eu vou trazer algumas dicas importantes de alguns livros pra vocês aí depois a Liz pode passar pra vocês o link desses livros tá? todos esses livros que eu vou indicar pra vocês estão disponíveis na Amazon tá? então a gente tem aí eu gosto muito desse livro da Verônica Rodrigues né? que fala do lideragem liderança VUCA né? então ali fala como liderar e ter sucesso em um mundo de alta volatilidade incerteza complexidade e ambiguidade né? esse é o mundo hoje que a gente vive é o mundo VUCA né? então esse livro da Verônica Rodrigues é muito bom e esse da Suzane Andrade também o poder da simplicidade no mundo ágil né? então como ali a gente consegue desenvolver os soft skills e aplicá-los com Scrum e Design Thinking né? pra gente conseguir ter mais resultados e menos trabalho em menor tempo então é muito interessante esse livro que ele traz muito do viés do Design Thinking que é centrado em pessoas né? centrado no usuário no ser humano então esse é um livro muito legal um outro livro também é o treinamento de equipes ágeis né? que ali é como se fosse um guia lá pros Scrum Masters pros Agile Codes e gerentes de projetos que estão em transformação né? passando aí pra esse mundo aí da agilidade a gente falou também de comunicação não violenta né? então esse livro do Marshall Rosenberg é muito legal né? ele traz técnicas pra gente aprimorar os nossos relacionamentos pessoais e profissionais então é um livro bem legal que eu acho que todo líder de time tem que ter esse livro né? esse também sobre agilidade emocional da Susan David ela é uma psicóloga esse livro foi um best seller nos Estados Unidos falando sobre agilidade emocional ela traz muito o viés ali de que às vezes devido ao nosso background né? da nossa formação da nossa cultura às vezes é por a gente não ter essa mentalidade essa agilidade emocional inteligência emocional isso acaba afetando a gente no nosso trabalho no nosso dia a dia então esse é um livro bem bacana também e esse Scrum e Métodos Ágeis que é um guia prático aí pra quem tá iniciando e se eu não me engano esse só tem em ebook né? Kindle lá na Amazon eu não sei se ele tem um livro físico tá? mas eu sei que esse daí é um ebook tá bom pessoal? Então agora a gente vai abrir aí a Liz vai passar pra mim as dúvidas que vocês mandaram no chat e lógico a gente vai tentar responder se a gente souber se a gente não souber a gente vai atrás né Liz? Mas aí eu queria um pouquinho do que que o pessoal colocou aí no chat o que que eles trouxeram pra gente aí Pessoal quem se sentiu acanhado pode continuar mandando as perguntas agora tem uma aqui da da Ana Maria que é essas perguntas são feitas por quais perfis eu queria Ana Maria que vocês exemplificassem melhor quais perfis eu não desculpa Liz cortou um pouquinho o seu áudio repete a pergunta pra mim que cortou um pouquinho essas comunicações são feitas por quais perfis bom vamos ver se eu entendi o que ela quis dizer é esses quando a gente fala desses perfis são pessoas ou um Scrum Master tá ou um Agile Coach mesmo então tudo que a gente trouxe aqui são perfis que até mesmo a gente mesmo trabalhando como sei lá a gente sei lá eu sou o QA do time lá de projeto querendo ou não eu tenho que tentar ter essa habilidade de conseguir me aprimorar nessas características porque com isso eu vou trazer eu vou agregar muito mais pro time né não sei se eu te respondi se você quer colocar então é muito importante não é só porque é o líder da equipe que ele tem que tentar colocar em prática aquelas qualidades aqueles soft skills né então a gente percebe que aí desde que vem que a gente fala né os pilares né da agilidade que a transparência adaptação né e aquela coisa de alguém também vir conferir o meu trabalho pra ver se tá certo né então isso são coisas que a gente tem que abrir mão colocar de lado e é aquilo que eu falei né a gente tem que aprender a trabalhar junto criar junto né às vezes nem sempre o que eu acho que é o melhor vai ser o melhor pro time pra aquele momento né então a gente tem que saber sim falar olha o meu jeito é melhor que o seu a gente nesse sentido a gente tem que ser humilde né às vezes é difícil pra gente abrir mão do que a gente acha que está certo né mas faz todo sentido no final a gente vê que o time só tem a ganhar né a gente consegue ganhar respeito né do time ali das pessoas exatamente era nesse sentido Ana Maria mesmo a sua pergunta sim foi respondido sim e é no sentido de que às vezes né por eu não fazer parte desses processos eu fico em dúvida quem faz o que eu sei que é ágil eu sei eu compreendo isso mas eu fico pensando quando que o master ele vai agir e não vai de repente incomodar o coach que tem algum tipo de outro posicionamento porque ele vai ouvir com paciência ele vai ter que fazer essa condição então eu fiquei com um pouco de dúvida né é o owner que em algum momento vai ter que se posicionar a questão é mais da liderança mesmo né que foi eu entendi da sua resposta Cristina que isso na verdade me parece que ele é meio orgânico né então existe uma parceria entre as pessoas que estão atuando aonde a gente negocia olha eu vou falar com aquela equipe porque eu tô sentindo né algum algum ruído eu acho que é importante eu conversar com eles eu vou lá faço meu trabalho por exemplo como coach ou então se eu for um master eu vou fazer a minha atuação como master eu entendi que é dessa maneira né isso uma coisa que você tem sempre que tem em mente Ana Maria é assim comunicação é fundamental né então às vezes o que que já aconteceu comigo em algumas situações pra não constranger alguém do time você chegar com a pessoa e conversar em particular falar assim olha eu tô vendo essa situação eu gostaria de poder ajudar tudo bem pra você então assim comunicação é fundamental né então deixar tudo muito transparente muito claro falar assim olha eu tô aqui pra agregar pra ajudar não quero tirar o trabalho de ninguém não quero me sobrepor a ninguém porque às vezes pode ser às vezes a gente quer ser tão proativa a gente quer tentar ajudar todo mundo e às vezes as pessoas nem sempre podem entender por esse viés né então é muito importante às vezes você chamar a pessoa chama pra um café pro bate-papo e fala olha eu tô vendo isso eu acho que eu posso ajudar acho que eu posso agregar porque eu já vivenciei isso ou eu não vivenciei isso eu quero aprender eu quero compartilhar né então assim conversar é fundamental né chegar e deixar bem claro que você quer somar e não diminuir né é fundamental ter essa postura Cristina só puxando então de acordo com o que você foi falando quando a pessoa vamos supor faz esse processo que você acabou de falar aí ela encontra vamos supor coisas mais emocionais coisas mais de processo com as equipes qual que seria o comportamento dela ela vai falar com as pessoas responsáveis ela faz reunião ela precisa documentar isso lá no não sei se é no backlog que fala como que é depois que a pessoa escuta alguma coisa seja no lado profissional técnico ou do lado mais emocional então te respondendo do lado do lado por exemplo do escopo técnico né falando sei lá do backlog do produto por exemplo a gente pode sim levar isso pra pra uma pra uma reunião pra um ou depois da daily no caso se a gente não quiser fugir muito do assunto se aquilo não tiver dentro daquela sprint por exemplo a gente pode chamar uma reunião e tratar disso e falar assim olha depois junto do time e falar assim pessoal na planning por exemplo o que vocês acham da gente tratar esse assunto específico na próxima sprint vocês não conseguem encaixar isso aqui aí o time vai dizer se isso aí vai afetar naquele momento ou não dependendo do que tem né dependendo do da sprint que vocês estão se vai atrapalhar então isso é tratado na reunião de planning né e aí se for alguma coisa do viés mais pessoal com alguém do time o que que é muito importante a gente ter você vai conversar com essa pessoa entender o problema dela escutar não vai tentar trazer uma resolução para aquele problema dela tentar dar solução você vai ouvir aquilo da melhor forma possível como a gente falou ser mais ouvinte ouvir mais do que falar né aí dependendo da situação é muito importante se tiver alguém da área de recursos humanos levar isso também né tratar junto a área de pessoas da empresa explicar o que está acontecendo e aí num consenso aí junto com o RH e ali o coach ou o líder aí ver da melhor forma possível para resolver nunca expor a pessoa nunca deixar que o time saiba que aquela pessoa está com determinado problema né eu tive um caso que eu eu trabalhava com dois times né e um dos meus times era show de bola o pessoal entregava tudo direitinho era muito legal mas no meu outro time eu tinha uma pessoa que ele fazia um papel de arquitetura e vamos dizer que assim ele achava aquela coisa né eu sei mais aqui que todo mundo eu tenho mais experiência então todo mundo tem que fazer o que eu acho que é o certo então o que que eu fiz eu conversei com ele tentei conversar ele não quis me ouvir aí eu fui e conversei com o pessoal da área de pessoas da empresa falei olha tá acontecendo isso isso e isso chamei na época o coach o agile coach passei pra ele não quis entendi e aí depois eles conversaram com a pessoa sozinha e depois me chamaram pra conversar e aí pelo menos a coisa ficou então ele ficou uma pessoa mais flexível por quê? porque eu não o expus na frente dos outros porque se você expor a pessoa se o time perceber que você ali acaba expondo a pessoa a gente não sabe às vezes a pessoa não tá num dia bacana num dia bom aí você acaba com tudo e às vezes o que que pode fazer? aquela pessoa pode se voltar voltar o time contra o líder ou até mesmo contra o agile coach eu já tive amigos dizendo que o time derrubou o agile coach porque o agile coach não sabia lidar com o time o agile coach não gostava de pessoas então os caras se uniram e derrubaram o cara o cara foi mandado embora entendeu? então é assim não expor a pessoa e ser muito transparente aberta e ser sempre o mais comunicativo possível tentar resolver da melhor maneira possível bacana bacana muito obrigada imagina vamos pra próxima pergunta aqui da Cláudia eu tenho muitos projetos tradicionais vulgo vulgo cascata brincadeiras no meu portfólio mas estou uma empresa que está muito empolgada nas metodologias ágeis legal posso ir introduzindo aos meus GPs legal o nome dela é Cláudia é isso Lili? isso Cláudia então Cláudia o que eu falei pra quem está começando que quer iniciar nada melhor do que tentar aos poucos introduzir o Scrum né nem que vocês não utilizarem num primeiro momento o framework completo mas assim vocês conseguirem pelo menos escrever um bom backlog né juntar algumas pegar alguns GPs e falar assim olha gente quais que são as principais funcionalidades não sei se vocês estão tentando criar um produto ou um serviço novo ou já alguma coisa que já está tipo rodando né já tem aí tá no ar um serviço no mercado mas eu indicaria aí vocês se é um áudio tem tem de tudo tem desde produto novo produto que a gente está tentando melhorar serviço e processo então eu indicaria aí pra você Cláudia é começar com Scrum mesmo sabe então você pode sei lá um dia montar uma apresentaçãozinha pra esses GPs e falar assim olha pessoal já que a empresa está querendo ter essa transformação e melhorar mudando aos poucos fala assim a gente não vai conseguir mudar de uma hora pra outra virar a chavinha é impossível isso daí é utopia não existe realmente né mas vocês podem começar com alguma cerimônias do Scrum né o backlog fazer uma sprint planning né tentar sei lá nossa sprint vai ser de quanto sei lá alguns produtos podem ser sprints de 15 dias outras de um mês dependendo né então aí vocês podem aos pouquinhos introduzir é que eu falo pra quem está querendo começar o Scrum por ser um framework leve ele é um dos melhores pra gente começar a tentar a gente sabe que no no final até a equipe ganha maturidade porque assim Claudio eu imagino que é tudo assim vai ser mudar a mentalidade das pessoas é muito complicado né então aí você vai ter um desafio pela frente né mas aos poucos eu acho que por exemplo você pode pegar um projetinho de um piloto alguma coisa que não seja tão complexa e chegar pro GPS e falar assim ó vamos pegar um piloto e tentar com esse piloto vamos aqui me ajudem eu quero ajuda de vocês pedir ajuda vamos todos nós ali fazer a gente tentar fazer as cerimônias né pegar pessoas assim sei lá algum porque a gente sabe né muitas pessoas que vieram desse viés eu também eu trabalhei com CMMI nível 5 numa empresa então a gente tinha processos a gente tinha que escrever documentação caso de teste né então é complicado mas assim pegar eu se fosse você nesse momento eu pegaria um projeto piloto alguma coisa que não fosse tão grande né dividiria ali as principais funcionalidades né sei lá o que a gente tem que entregar primeiro de valor né pegar ali um bolo fatiar ele lá de cima e falar assim ó o que a gente consegue entregar num primeiro incremento aqui num projetinho piloto né então eu sugeriria você nesse primeiro momento pegar alguma coisa algum projeto já que você falou que tem aí um portfólio bem diversificado então faça isso tenta com o piloto aí começar aos pouquinhos e até acrescentando o que a Cris falou Cláudia tenha paciência e coloca sempre o principal objetivo porque que vocês estão indo nesse caminho de agilidade de metodologia de metodologia métodos ágeis e que é o fazer mais rápido e sim mudar mais rápido se adaptar e tenha eu como Scrum Master aqui uma dica muito importante tenha um par porque se você vai sozinha pra essa luta o pessoal vai falar assim nossa como assim ela quer mudar isso não você não vai mudar isso de dia pra noite mas paciência e mostrar o principal objetivo pessoal é pra gente se adaptar mais rápido errar aprendizado queremos muitos lições aprendidas então vai ser a rodo mas o importante é um passo de cada vez três steps um degrau por vezes não adianta a gente já querer sair lá em cima no último degrau não vai dar a não ser que a pessoa voe e a gente sabe que voltar então vai dar certo não vai dar certo obrigado tá bom tem outra aqui do Francisco e a gestão de conflitos numa equipe ágil é bom ou ruim ter mais de uma pessoa com perfil de líder na mesma equipe pergunta cabeluda que isso a gente sabe que pessoas são complexas principalmente aquelas pessoas de gênio forte então ali o papel do líder ele tem que saber um momento certo ali de mediar uma possível né um possível conflito ali é e trazer o cara chegar né sei lá o Flano vamos lá de depois do almoço queria tomar um café vamos lá né é aquela coisa que eu falei não expor a pessoa né evitar expor a pessoa né chegar e falar ah olha realmente eu percebo que algumas vezes a equipe não se sente bem com a sua postura né você já parou pra pensar que isso pode atrapalhar a entrega de vocês a performance do time né é aquela coisa a comunicação é fundamental né mas tem sim eu já trabalhei em times que tinham duas pessoas lá que eram as duas coca-colas geladas do deserto então era complicado as pessoas eram pessoas complexas como eu digo então é você tem que ter muita sensibilidade você tem que ter muita paciência né paciência mesmo e aquela coisa né às vezes é chover no molhado mas é chegar a chamar a pessoa e conversar tipo você conversa uma, duas né você tenta ser legal ser bacana e se a pessoa também não colaborar aí você vai levar como eu disse né você chega conversa com alguém ali da área de pessoas e fala assim olha a gente já conversou a gente já trabalhou com essa pessoa já tentou de todas as formas mas a pessoa não continua a colaborar então sinto muito essa pessoa não sei se se valeria a pena ela continuar no time né já aconteceu isso eu já cheguei uma vez falei pra pra a menina da área de pessoas eu falei assim olha desculpa mas essa pessoa é uma laranja podre no time falei assim eu lavo minhas mãos se vocês quiserem continuar com a pessoa tudo bem eu não vou tratá-la de uma forma diferente porque ela não quer mudar mas assim está na mão de vocês eu fui até onde eu podia eu fiz tudo que eu podia né tinha e-mails provando isso né que eu já tinha conversado tratado pedido pra pessoa né tivemos nos reunimos a pessoa não queria então aí você deixa a carga ali ou de uma pessoa de um sei lá um diretor da área de recursos humanos de um gestor né ou do sponsor mesmo se for uma empresa menor aí a pessoa decide se vai manter ou não aquela pessoa gentil exato tem uma aqui do Ricardo estou ajudando a montar um PMO em departamento de TI em minha organização onde já existe um PMO central para este departamento o diretor está pedindo uma mescla de projetos tradicionais e ágeis acha viável este processo separado do PMO da organização welcome to the jungle literalmente essa é a vida como ela é Ricardo infelizmente é aquela coisa até que eu comentei com a Cláudia é um pouco complicado mesmo porque às vezes a gente tem as melhores as intenções né de ter ali de fazer tudo certinho mas infelizmente mas infelizmente que eu que eu